Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Mais de 18 toneladas de maconha apreendidas, 700 mil veículos fiscalizados e quase 3 mil presos em flagrante. São os resultados da Operação Lábaro, da Polícia Rodoviária Federal, que foram divulgados hoje. A operação já dura 45 dias e está prevista para se encerrar em dezembro. É um esforço concentrado para reduzir a criminalidade nas fronteiras e a violência no trânsito. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou da coletiva de imprensa. A Operação Lábaro passa pelo pressuposto da necessidade de concentração com inteligência em determinadas vias. Claro que isso com mobilidade, porque essa atividade é extremamente dinâmica da coibição de não só delitos de trânsito, mas, igualmente, nem sei se fugindo da função originária da Polícia Rodoviária Federal, eu acredito que não, mas também atuando em detrimento do tráfico de drogas, tráfico de armas. Isso tem resultado, isso tem, por consequência, a apresentação desses resultados bastante expressivos. E atenção, passageiros! Os aeroportos de Fortaleza, Belo Horizonte, Recife e Belém começaram hoje a adotar a fiscalização das bagagens de mão em voos domésticos. Todas aquelas que estiverem acima do tamanho padrão, definido pela ANAC, terão que ser despachadas. A medida já está em vigor nos aeroportos de Brasília, Natal, Curitiba e Campinas. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição.